TV Artilheiro Paulo Vitor, número 11 é o nome dele E abre o placar no PV 1 para o Floresta 1 para o Atlético Cearense Paulo Vitor vai dando um passo importantíssimo no campeonato cearense O Atlético Cearense já venceu o primeiro jogo Ele quer mais, ele quer igualdade No futebol É do Atlético Cearense Ronaldo, número 2 E o lateral direito não faz um gol bonito no PV O Atlético Cearense Empata o jogo no PV A direita outra vez com o Fábio Leite Na perna, levantou, jogou primeiro Um golpe de cabeça Gol O Atlético Cearense É do Atlético Cearense É do Atlético Cearense O Atlético Cearense Alcançou para o meio o Daniel Deu um canela ali para o Ronaldo Ronaldo domina na direita Faz boa jogada lá Vem o time do Atlético Cearense Que lance do Ronaldo Tocou para o meio A chance do gol Do Zizu Romão para o meio Bateu o Daniel Bateu o gol Gol Atletico 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 É do Atlético Danielzinho, número 7 Deu um tapa na bola de pé Na canhota Manda para o fundo No gol Eslufando a rede Do goleiro Calão Do Floresta O Atlético Cearense Faz três a um No início do segundo tempo Pega o Zinho Sai gol Não dá tempo Para ele de comemorar Já sai o outro Pera rapaz Caiu da cadeira O replico Do senhor O que o Daulis pediu O Floresta Para admitir o resultado Vai pintar o golaço Do Zé Carlos Gol É do Floresta Zé Carlos Número 6 Posição legal Sai o goleiro Arthur Ele brigou Arthur E fez o gol Aos 49 minutos No segundo tempo Em jogo Em jogo Ainda O futebol Tudo pode acontecer Zé Carlos Número 6 Diminuiu o resultado Três para o Atlético Cearense Dois para o Floresta TV Artilheiro